Fala rapaziada do meu canal aí, gravar um vídeo pra vocês aí Rapaz, não sei se vocês perceberam aí, tem um negócio aí acima da minha cabeça aí, entendeu? É mostrar pra vocês aí que... Esse rapaz aqui, ó Ele herdou do antigo dono aí do terreno aí Essa... Essa herança aqui, ó Isso aí passa de geração, isso aí é geração, entendeu? É Todo mundo que adquire Entra na família Se não é coro, mas vai ficar Hã? Se não é coro, mas vai ficar Aí, ó Se não é coro, não vai ficar Ó, vou botar essa setinha aqui, vai ficar bem certinho na cabeça, entendeu? É Ó lá Viu como combinou? Combinou, cara, entendeu? Então rapaziada, até a próxima aí Essa fase de cadeia Fala, ó Oi Quem quiser fazer uma oferta aí nessa cabeça aí, ó Tá leiloado, ó E quanto que é o lance? O lance principal, não posso nem dizer que é caro, né? E é chifre? Porque só o dono que morreu deu quase 300 quilos Numa perna Eita, porra Esse dono aí Esse dono aí era bom, era pesado, hein? Era o reprodutor Guardaram os olhos, mas passou uma bicha aqui e comeu Então rapaziada, valeu Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí Esse aqui é meu irmão, ó É isso aí Manda lá pro pessoal aí, mano Fala aí, ó Aqui é assim mesmo, ó É cheio de coisa Cheio de coisa Chifre, corno e viado Não, viado não Não, viado também Deu um monte aí Valeu Até a próxima